O SEBRAE não era SEBRAE, mas era ainda um atêndice do fomento industrial do Piauí, o NAI, o Núcleo de Assistência Industrial, que foi o que se transformou depois em NAI, depois em SEAG, depois em SEBRAE com C e SEBRAE hoje com S. E durante todo esse tempo como piauiense e como brasileiro, nós acompanhamos e aprendemos a ter uma admiração pelo trabalho do SEBRAE, nacionalmente falando, e também no nosso Estado. Curioso, que sempre fui, de acompanhar as coisas, a vida ativa de nosso Estado, seja no campo público, seja no campo privado, enfim, em todas as suas atividades, que é em função das diversas funções que tive a grande honra de exercer, e quer também com o piauiense interessado nas coisas e no desenvolvimento de nosso Estado. E assim, por conhecer essa trajetória toda, é que sei das responsabilidades que passam a pesar sobre meus ombros a partir deste instante, em que assumo com muita honra para mim a presidência do Conselho Deliberativo do SEBRAE e do Piauí, ao lado desses conselheiros que representam aqui entidades que são entidades altamente representativas no Brasil, do Piauí, que são as entidades que os senhores representam nesta Casa como conselheiros de C e com o conselheiro suplente. Legenda Adriana Zanotto